Agora é o seguinte, nessa mesma reunião, lá na CBF, com os clubes que vão disputar a Série A, foi decidido que não teremos árbitro de vídeo no Brasileirão desse ano. Esse é grana, hein? Grana! A decisão foi tomada por representantes dos 20 clubes que disputam a Série A. Na votação, 12 foram contra a implantação. América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Paranaclube, Santos, Esporte, Vasco e Vitória. Apenas sete foram a favor. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional, Botafogo, Chapecoense e Bahia. O São Paulo não aparece em nenhuma das listas porque foi embora antes da votação. Fomos votos vencidos, mas continuaremos essa luta. Acho que é uma coisa natural e que mais cedo ou mais tarde deverá frequentar nossos estádios do órbito. O principal motivo da grande rejeição ao projeto foi financeiro. A CBF queria que os clubes bancassem com os custos da tecnologia, que era de 20 milhões de reais. Ou seja, cada clube teria que desembolsar um milhão. Nesse momento, ele precisa ser melhor trabalhado, melhor testado e que o custo ainda é muito elevado. A gente espera que esse custo, ao longo do tempo, baixe o que é natural em termos de tecnologia. A situação do mando de campo também foi definida. Os clubes podem vender no máximo cinco, desde que o adversário e a federação local concordem. E desde que não sejam vendidos nas últimas cinco rodadas. Nós temos uma torcida a nível nacional, então é importante para o Palmeiras jogar em vários locais, sempre com estádios lotados. Muito bem, E.T.? É.